Neste mês de junho, se você for aqui em Free Fall Month, vai ver que além de vários pacotes sempre interessantes que estão totalmente gratuitos pelo pessoal da Epic Games, como vilarejos, terrenos, levels completos em low-polio no estilo Minecraft, efeitos de partículas, de espada, mais terrenos, animais, enfim. O que chama a atenção é esse Science Labored, esse laboratório científico, onde você vai ter aqui um verdadeiro, pode-se dizer, level completo. Observe aqui não só o nível do shader, os detalhes, como também da modelagem, é extremamente muito bem resolvido. Então é só baixar, e caso você não saiba instalar, basta acessar o link aqui abaixo, tá? Ó, todos os elementos, ó, vem aqui em Sign to Buy, verificando, e aí você escolhe sua rede social, ou entra com o seu login. Se eu entrar com o meu login agora, que nem o que estou fazendo, e estiver com a Unreal aberta, ele já instala direto no projeto. Se você não quiser baixar agora, tudo bem. Você só clica aqui em Buy Now, ele já vai entender que este pacote é seu, ó, Place Order, pronto, ele agradece, e acabou. Você não precisa baixar agora, você pode baixar daqui um mês, um ano, que mesmo que já não esteja gratuito, você vai conseguir fazer o download sem problema algum. Então, vamos lá.